olá seja bem vindo ao canal meu nome é alexandre neves neste vídeo tutorial do fusion 360 vamos modelar um sistema biela manivela vamos criar aqui uma base trabalhando com um sketch no plano frontal onde nós vamos fazer um retângulo que vai ter como dimensões 250 de comprimento e 40 de altura fazendo também uma extrusão de 40 milímetros fechando o sketch aqui essa extrusão nós vamos aproveitar a simetria do plano vamos trabalhar aqui como um novo componente 20 milímetros de simetria ele vai jogar para os dois lados agora nós vamos criar o bloco aqui em cima e esse bloco eu vou aproveitar para fazer por esta face então vou criar aqui um sketch nesta face onde eu vou colocar um bloco que ele vai ter nas suas dimensões aí 40 na parte da base vai coincidir aqui ó 40 e vai ter 30 na sua altura finalizei o sketch vou fazer uma extrusão aqui então ela vai ser uma extrusão para um lado só vou colocar como uma extrusão de 30 milímetros um novo componente também já vou aproveitar fazer aqui nessa face vou criar um novo sketch onde eu vou fazer aqui um elemento que vai ser o pino de fixação então esse pino de fixação ele vai ter diâmetro de 8 milímetros posicionamento dele em relação a este ponto vai ser de 15 e o posicionamento em relação a este ponto também vai ser 15 vou fazer aqui uma uma extrusão então a extrusão em relação a este elemento selecionei o elemento aqui ele vai ser um joint que eu vou juntar aqui com o bloco a distância aqui de extrusão para este pino vai ser de 10 milímetros para facilitar o entendimento eu já vou fazendo alguns ajustes com relação aos movimentos para ficar mais fácil e nós não perdemos a sequência dessa montagem então já vou fazer aqui a o movimento de slider que vai ter entre esse bloco e a base então eu venho aqui no primeiro componente botão direito ground que ele vai ficar fixo venho em joint seleciono primeiro a linha da base depois eu vou fazer a seleção para a linha da base e vou alterar aqui para slider então o movimento de deslocamento e deslizamento que vai existir entre o bloco e a base agora vamos fazer um furo para poder colocar um pino nessa face aqui então aqui nós vamos ter um furo de 8 milímetros de diâmetro e vai ser posicionado a 20 milímetros a partir dessa aresta e também 20 milímetros na vertical finalizo aqui vou fazer o cut então vou selecionar aqui o elemento para poder cortar ele vai ser um cut através de toda a região então aqui ele tem 40 milímetros feito o furo e agora nós vamos criar neste furo nós vamos colocar o que? nós vamos fazer um novo sketch só que esse sketch eu vou fazê-lo aqui no plano para ficar mais fácil a montagem poderia escolher a face também só que tem um detalhe importante quando você fizer a extrusão você vai ter que manter a distância para não ter depois um problema de interferência entre os braços do mecanismo então aqui eu vou criar um diâmetro esse diâmetro aí ele vai ter 8 milímetros que vai ser o nosso pino finalizo o sketch vou buscar a extrusão então vou fazer a extrusão a partir deste elemento como um novo componente vou colocar aqui simetria nós temos 40 então quer dizer que vou colocar aqui uma simetria de 25 milímetros onde nós vamos ter apenas 5 milímetros aqui para esse pino poder trabalhar aproveitar já para poder montar o pino no furo então um joint vou selecionar essa face com a face do furo não vai ser um movimento de slider vai ser um movimento de revolução observa que ele tem o giro e eu vou deslocar 5 milímetros desse elemento para fora da base vou criar um sketch na face para poder fazer o primeiro braço aqui então esse braço nós vamos pegar um círculo posicioná-lo aqui vamos pegar um outro círculo na mesma direção e fazer o posicionamento o diâmetro para esse círculo aqui ele vai ser de 20 milímetros esse outro nós vamos ter aí 16 milímetros vou fazer uma tangência puxar duas linhas que vão ligar os dois círculos aqui ó então puxei essas duas linhas já verifiquei e se por acaso tiver alguma dúvida é só você vir aqui procurar tangência selecionar o primeiro com a primeira linha o primeiro círculo com a segunda linha a mesma coisa aqui embaixo o segundo círculo com a primeira linha e ele já vai apontar se existe tangência ou não então aqui ele já está apontando as tangências vou colocar a distância entre esses dois elementos que vai ser de 45 milímetros não tem problema que ele deslocou aqui que depois você vai acertar quando for fazer a montagem agora vou fazer um outro círculo aqui que vai ser o círculo para furação de 8 milímetros a mesma coisa aqui embaixo um círculo também de 8 milímetros então aqui mais um círculo de 8 milímetros vou tirar esse excesso aqui com o trim então aqui ele já retirou o trim e agora nós podemos fazer o que? nós podemos fazer a extrusão desse elemento então venho aqui em extrude vou selecionar a primeira parte aqui de baixo a outra parte de cima essa distância aí ela vai ser de 5 milímetros e vai ser um novo componente também então ok aqui está feito mais um elemento já vou aproveitar para poder fazer a montagem dele então um joint eu vou pegar este furo em relação ao pino então aqui a seleção em relação ao pino apesar que não ficou bem feito isso daí vamos cancelar vamos tirar essa essa restrição daqui aqui eu vou pegar novamente joint vou selecionar aqui este elemento com esta face do pino agora nós temos ali ele montado como revolução então nós já temos mais uma montagem feita através do braço se estiver gostando deixa seu like aí e faz inscrição no canal agora eu vou selecionar essa face e vou fazer um pino localizado aqui e esse pino ele vai ter também 8 milímetros e coincidente ali é concêntrico né com esse furo então fazendo a seleção aqui pino ele vai ter 8 milímetros vou finalizar o sketch posicionar aqui porque eu vou precisar pegar este elemento então este cara ele vai ser um novo componente onde eu vou fazer ali a extrusão de 5 milímetros então ali ele vai ter deixa eu posicionar melhor aqui para poder pegar o elemento 5 milímetros ele coincide então nós vamos ter que fazer aqui como 10 milímetros novo componente para poder fazer a inserção do outro braço que vai ligar essa outra peça aqui já vou posicionar essa outra peça mais próximo é essa distância aqui ela pode variar dependendo de como você está executando a modelagem aqui eu vou colocar esse posicionamento só para a gente poder verificar em termos de distância eu vou pegar aqui este ponto em relação a este ponto aqui ele está com 133 então quer dizer nós podemos fazer aí um braço que vai ligar os dois elementos a partir dessa posição claro isso aí é uma coisa variável que vocês podem fazer de acordo com o projeto de vocês nesse caso eu trouxe nessa distância para poder ficar mais fácil e aqui eu vou criar um sketch nessa face então vou fazer aqui um novo sketch ele pede para capturar a posição vou pegar um círculo aqui que ele vai ter 16 vou pegar um outro círculo aqui que vai coincidir com esse ponto onde está preso o pino pois pode até organizar melhor aqui vamos posicionar esses elementos para fazer com que esse diâmetro aqui ele tenha 20 milímetros vou trazer essa distância em relação a este ponto aqui 15 já está ali colocado e 15 em relação a parte de baixo também já está colocado vou pegar uma linha vou unir este ponto com este ponto a mesma coisa aqui este ponto com este ponto e vou procurar tangência então vou pegar aqui essa linha tangenciando com esse círculo a mesma coisa aqui essa linha tangenciando com esse círculo aqui embaixo eu vou conferir para ver se está tudo ok esse cara tangenciando com essa linha e este cara também tangenciando com essa linha vou fazer a furação para a localização ali do pino então vou criar aqui apesar que ele está deslocado eu vou pegar mudar aqui a vista onde eu vou poder enxergar melhor e fazer esse furo então esse furo eu vou fazer ele aqui coincidente vou pegar aqui coincidência concêntrico os dois elementos vou colocar aqui uma distância ou melhor um diâmetro de 8 milímetros a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo um diâmetro também de 8 milímetros então feito aqui esse diâmetro de 8 vou retirar esse pedaço que está aqui usando o trim então vou tirar este pedaço e este pedaço só preciso conferir ali se está aberto parece que aqui está aberto deixa eu voltar então aqui ainda parece que o ponto de tangência deixa eu ver se ele está isso aí aqui parece que está ok então vou fazer agora finalizar esse sketch vou abrir aqui para poder enxergar melhor fazer uma extrusão escolhendo estes elementos acabei nem utilizando o trim e eu vou colocar aqui uma distância de 5 milímetros para ele poder expandir como um novo componente ali aqui ficou faltando este ponto peraí deixa eu só fazer a seleção que ele não pegou o que nós queríamos esse elemento aqui novamente agora 5 milímetros um novo componente está aqui está quebrado ali não não pode vamos voltar fazer nova seleção que eu não fiz o trim ali então já deu esse problema eu teria que ter feito ali o trim novo componente 5 milímetros aqui vamos ver se deu certo está feito ali agora vamos fazer a montagem afastar esse pino aqui para poder executar a montagem em relação ao que nós temos aqui vamos vir aqui em assembly joint vou fazer a seleção nessa face do pino com a face do braço já vou deslocar 5 milímetros aqui para fora então está feita ali a revolução mesma coisa eu vou fazer em relação a esse cara vou pegar observa que aqui também está solto então eu já vou pegar este elemento aqui e fazer uma junção desta face em relação a este pino então ali eu já consigo ver a revolução dos dois elementos e falta agora fazer a junção entre os dois braços para esse pino faltante então vou jogar aqui um com o outro ele fez ali a revolução vamos ver se o sistema está funcionando então aí nós conseguimos concluir a nossa montagem através de um sistema biela manivela simples onde nós podemos fazer alteração aí dessas características para esses elementos dentro do Fusion 360 espero que vocês gostaram do vídeo se vocês gostaram deixa o like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo